Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Hoje aqui no Manhã Viva nós vamos dar início especial sobre as mães de primeira viagem. Vamos falar sobre amamentação. Olha que interessante, esse vínculo entre mãe e bebê. Vamos ter uma orientadora em amamentação e uma psicóloga que vai contar a sua experiência amamentando o seu bebê. Então, vem com a gente porque o Manhã Viva já começou. E hoje, dia 2 de agosto, é o dia do perdão de Assis. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso? Olha, a festa de Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula. Como que surgiu essa festa? Em 1216, São Francisco de Assis, vivendo uma noite em oração, teve a visão de Nossa Senhora com seu filho Jesus. Nesta aparição, lhe perguntaram o que ele gostaria de pedi-lhes. São Francisco, então, responde que todos quantos arrependidos e devidamente confessados vierem visitar esta igrejinha possam receber a completa remissão de seus pecados. Honório III, o Papa da época, aprovou o pedido. A indulgência foi concedida a todos que visitassem a Porciúncula e depois foi estendida a todos que fossem a uma igreja, catedral, santuário ou matriz paroquial, se confessassem, participassem da Eucaristia e recitassem as orações na intenção do Papa. Quais são as intenções? O creio, o Pai Nosso e a Ave Maria. E aqui na Canção Nova nós temos o Santuário do Pai das Misericórdias. Se você tem essa oportunidade, também visite um santuário, uma igreja matriz ou a catedral. E você que quer mais informações, acesse também o novo portal, o novo site aí do santuário que é paidasmisericórdias.com Vamos lá? Muito bem-vindo, bom dia você que está aí na sintonia do Manhã Viva, você que está acompanhando neste momento. Nós vamos iniciar esse momento tão especial falando sobre amamentação. Já mande a sua pergunta, você que tem dúvidas, arroba Manhã Viva, tá bom? Eu quero acolher com muito carinho agora a Daniele Pelegrini, que é nutricionista e consultora em amamentação. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia, bem-vinda. Você pode se assentar aqui, seja bem-vinda à Manhã Viva. Nós queremos já começar essa partilha especial. Já quero começar perguntando. Daniele, como se preparar para a amamentação? Olha, é uma pergunta ótima que você fez, tá? Muitas mães acham que o preparo para a amamentação, existem alguns mitos, algumas crenças. Eu vou ter que passar uma buchinha no meu mamilo durante a gestação. Eu vou ter que passar toalha, eu vou ter que passar pomada, eu vou ter que passar casca de fruta. Isso não é verdade. Tudo mito. Tudo mito, exatamente. E não só é mito, não só não vai ajudar, como pode prejudicar. Então, assim, se eu ficar colocando uma buchinha vegetal, passando uma toalha, eu vou afinar mais esse mamilo, vou deixar ele mais sensível. E se eu passar uma casca de fruta, eu posso contaminar esse mamilo. E aí a mãe pode ter a vinha, uma candidíase no mamilo, depois, posteriormente, contaminar o bebê, tá? Eu diria que o preparo para a amamentação, o melhor preparo para a amamentação, é o empoderamento, é a informação. Ter informação já durante a amamentação. A Semana Mundial de Amamentação, que acontece no dia 1º, dia 7 de agosto, esse ano vem com o tema de empoderamento dos pais, do entorno familiar. Então, não só a mãe, como o pai e todos que estão em volta, tem que se empoderar das informações, ter as informações de base científica, porque é isso, que naquele momento que ela estiver cheia de dúvida, sensível, nasceu um bebê, nasceu uma mãe, ela está cheia de dúvida, cheia de insegurança, é a informação que vai fazer ela se empoderar e conseguir amamentar. Olha que interessante. Ontem foi o Dia Mundial de Amamentação, não é? Que é celebrado aí em 120 países desde a década de 90. Então, a gente aqui no Brasil também tem que conscientizar, porque muitas mães não têm ainda nessa conscientização. Então, já fala pra gente qual a posição mais adequada pra mãe amamentar o seu bebê. Existem posições, tá? Eu acho que, assim, primeira coisa, a gente tem que estar confortável pra amamentar o nosso bebê. Então, buscar uma posição confortável. Às vezes, é uma posição que não é contraindicada, mas que a mãe está sentindo dor. Ela pode tentar uma outra posição, ela está sentindo uma dor na coluna, né? Está desconfortável, ela pode tentar. Então, o bebê pode se aconchegar no colinho dela, sim. Como ele também pode vir com o corpinho pra trás e a cabecinha vai permanecer assim. Muitas pessoas não sabem, mas você pode amamentar o bebê deitado. Não tem problema. Não vai dar otite, infecção de ouvido. Isso também é um mito. Com o leite do peito, não tem problema. Gente, isso é incrível. Porque, realmente, a gente ouve isso, né? Não pode dar mamar deitada pro filho, né? Às vezes, a mãe tá cansada e, às vezes, isso pra ela gera um conforto e ela pode deitar com o bebê e a mamãe tá deitada sem problemas. Interessante. Olha só. E quais os cuidados? Você já disse que os cuidados aí que são mito, mas quais são os cuidados verdadeiros que uma mãe pode ter com as mamas? Na verdade, assim, Deus faz tudo perfeito, né? Faz. Então, a mama, ela vem pronta pra amamentar. Você não precisa ficar passando hidratante, tá? Nem deve ficar passando hidratante, não deve ficar passando pomada. Nada. Então, tomar banho normal, o que ajuda, assim, que você pode fazer? Tomar sol, tá? Tomar sol nos mamilos, isso é bom, mas sempre lembrar. Só nos mamilos. Não expõe o rosto, a gestação já oferece alguns riscos pra... Isso, branchas na pele. Branchas, então só o mamilo, tá? Então, vamos ver agora uma matéria, né? Que a Fernanda Ribeiro fez sobre os benefícios da amamentação e a Organização Mundial da Saúde, né? Ela chama atenção pra importância mesmo de amamentar. A gente vai agora acompanhar uma história real aí de uma mãe que amamenta o seu filho. Vamos lá? Há três meses, Eugênia ganhou o seu melhor presente. Valentina é saudável desde o nascimento. Tudo graças a esse momentinho com a mãe. Desde a gravidez, a minha preocupação maior era poder alimentar a minha filha. Mas a amamentação deu certo, graças a Deus, né? Não é por acaso que este é o principal alimento do bebê até o sexto mês de vida. A medicina aponta que o leite materno possui tudo o que os pequenos precisam pra um bom desenvolvimento. Prebióticos, tem aminoácidos, tem proteína, tem tudo que é adequado pro desenvolvimento do bebê. Em pouco tempo, Eugênia percebeu a evolução da filha. Dormia tranquilamente, né? Ela não teve nenhuma infecção, super saudável. Pra isso, a mãe faz questão de se cuidar. Procuro comer bastante frutas, né? Diversas frutas que eu tenho que beber água aí, porque essa água vai me ajudar a produzir o leite. Então, o que a gente pede? Pras mães deitarem com o bebê de dia, dormir um pouco. Elas têm que descansar e ter uma alimentação adequada. De modo bem simples, podemos entender que a amamentação é uma troca. E não só de carinho entre mãe e filha, mas também garantia de saúde, tanto pro bebê quanto pra mãe. No caso delas, pode reduzir o risco de desenvolver diabetes do tipo 2, além de ser um efeito de proteção contra o câncer. Essa mãe, adequadamente, ela vai produzir uma quantidade maior de algumas substâncias, inclusive anticorpos, dificulta com que ela tenha mais doenças. Uma delas, realmente, é o câncer. A Organização Mundial da Saúde aponta que o aleitamento também reduz a depressão pós-parto, ajuda no controle natural da natalidade e garante praticidade à mãe. A qualquer minuto, a qualquer instante, a qualquer lugar, pra dar pra minha filha. Mas esse gesto de amor também é feito de desafios. Nas duas primeiras semanas, foi bem difícil, porque houve fissuras no meu seio, onde sangrava. Mas pelo propósito de querer amamentar minha filha com o leite completo, eu tive a coragem, fui firme. Pra isso também, o auxílio médico é fundamental. O mais difícil é a mãe saber a pega exata do seio. Ela tem que achar uma posição confortável. É importante que o bebê venha pra agarrar o mamilo, e não a mãe coloque o mamilo na boca do bebê. No fim das teorias, sobra a experiência que só elas podem contar. Muito gratificante ver a Valentina olhando pra mim. Eu olho pra ela com aquele olhinho gostoso, brilhante. Então aquilo é uma vantagem que só acontece na amamentação. Obrigada por essa matéria linda, Eugênia, com a sua bebê, Valentina. Dá até saudade de amamentação. Mas agora a gente vai... Vamos ver aqui no Plasma algumas informações da Organização Mundial da Saúde, falando justamente sobre a amamentação. E a Daniela vai comentando com a gente. Vai comentando com a gente. Então, a Organização Mundial da Saúde aponta pra gente que apenas 40% das crianças têm amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida. Somente 40%? 40%, né? E os benefícios da amamentação são muitos. Então é uma fase que não deveria ser perdida, não é verdade? Então a OMS recomenda seis meses de aleitamento materno exclusivo. e ela recomenda amamentar até dois anos ou mais. Eu fiz isso. É isso. Que bom. Eu tô fazendo. Quanto tempo tem? Um ano e cinco meses. Filho ou filha? Valentina. Valentina. Olha que lindo. E aí o que os estudos apontam? Que a amamentação reduz 13% a mortalidade por causas evitáveis em crianças menores de cinco anos. Isso é muito. São dados muito significativos, não é? E seis milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento das taxas de amamentação. Então é fantástico, né? A amamentação é tudo de bom. Gente, as mães precisam amamentar. Precisam amamentar. Mesmo. Que mais? Vamos ver lá as informações. Pera aí. Já tá chegando mais informações, né? Ou não? Já? Já foi? Agora pega. A famosa pega. A famosa pega, né? Então assim, uma pega errada prejudica toda a amamentação. Por quê? Porque ela pode causar uma fissura no mamilo da mãe. A mãe vai sentir muita dor. Aí nisso vem o engurgitamento, que é aquela mama cheia de leite. Aí ele pode ser fisiológico, mas ele pode vir a ser patológico. E isso pode desencadear uma mastite. E aí vem uma série de complicações, tá? Então vamos falar um pouquinho. O que é a pega correta e o que é a pega errada? A pega correta, o bebê vai abocanhar não só o mamilo. Ele vai abocanhar a areola da mãe. Tá vendo? Aqui o lábio inferior e o lábio superior do bebê estão abertos. É a famosa boca de peixinho. Isso. Então quando o bebê nasce, ele tem que aprender a fazer a pega correta. A mãe tem que colocar. E ir ajudando esse bebê a posicionar certinho. Pra ter conforto pra ela. E pra ele conseguir fazer a sucção adequada que ele precisa. Quando o bebê, ele pega só assim, só no mamilo, ele não vai conseguir fazer a sucção adequada. E aí é onde vem, venham as fissuras. E isso prejudica muito. É muito dolorido. É muito problemático. Então esse modelo aqui, às vezes a mãe tem uma areola muito grande. Então o bebê não vai conseguir abocanhar toda a areola. Mas o ideal é que ele sempre, exatamente, abocanhe uma boa parte da areola. Isso é muito importante. Então o famoso bico do peito não pode ficar só com o bico do peito. Não, não é não. E também isso pode afetar até a quantidade do leitinho que tá saindo, né? Sim, porque o bebê não consegue fazer a sucção correta. O corpo entende que se não tá fazendo sucção, não precisa produzir. Aí desencadeia uma série de problemas. Que interessante. Vamos voltar aqui, porque agora a gente vai conversar com uma mãe psicóloga que viveu experiências fortes também na amamentação, né minha querida? Deixa eu acolher com muito carinho aqui a Bruna. Bem-vinda. Bom dia. Pode se sentar. Bruna, já conta pra gente. Você precisou buscar ajuda na amamentação? Precisei sim. No comecinho, realmente não tive grandes problemas. A Liz nasceu, nos primeiros 15 dias, ganhou o peso que precisava. Então foi super tranquilo. Tudo bem. Não tive fissura, não tive nenhum desses problemas. Então tudo tava acontecendo belezinha. Mas quando eu tava com um mês e pouco, eu fui ao pediatra e ela não tinha ganhado o peso suficiente. E a tal da curva que a gente precisa acompanhar, eu acho que vira neurose pra todas as mães, né? Vira, vira mesmo. Então mesmo eu sendo psicóloga, eu sofri muito com essa curva, né? Porque precisava ter um determinado peso e ela não atingia. Ela sempre foi muito comprida. Então ela crescia muito, mas não ganhava o peso suficiente. Aí o pediatra pediu pra que eu inserisse a fórmula, começasse com isso e eu não queria. Aí eu procurei ajuda, foi uma consultora de amamentação que me ajudou muito. Não foi a Daniela. Uma ajuda essa consultora, não é, gente? A gente brinca, hoje eu brinco que é um presente que todas as mães deveriam ganhar, né? No chá de fralas, alguma coisa devia ganhar isso junto, né? Porque a criança, ela precisa aprender a mamar, mas a gente também precisa aprender a amamentar, né? Então é todo um processo, né? Eu sempre tive muito leite, eu tive mastite até um ano e três meses dela. Então eu tive muito leite, doía muito, só que ela não conseguia mamar o suficiente. Então isso acabou desencadeando alguns problemas e essa consultora me ajudou muito, né? Ela me ajudou a fazer algumas massagens, me passou alguns alimentos que eu deveria consumir que me ajudariam. Então, assim, foi uma grande salvação pra mim e por insistência minha também. Eu acho que o que ela mais me ajudou foi justamente esse empoderamento que você estava falando. É conseguir ter certeza que aquilo era suficiente. Se ela tinha estado dentro de mim durante nove meses, né? E eu tinha conseguido ser o suficiente, nutrir ela, por que daqui, né? Não ia conseguir mais. Então, é ter a certeza que o leite era o suficiente pra ela. Então, acho que eu consegui assumir essa certeza foi o que foi o principal fator. E a sua filha tem quantos anos hoje? Hoje ela está com dois anos e um mês. E você amamentou até? Ela mama ainda. Ah, que lindo! Ela estava aqui, né? Dois anos e um mês. Então, meus filhos também. Eu amamentei até dois anos e seis meses, né? Ótimo. Eu queria ter parado antes, mas daí eles não queriam, né? Ela já está, mas a minha já está no processo de desmame. Assim, ela mama uma vez por dia, não fica mais grudada, nem nada. Já é bem tranquilo. Mas eu até ia tirar com dois anos. Aí agora eu encontrei uma pediatra que realmente me ajudou muito nisso também. Ela falou assim, ai, Bruna, não tira não. Porque ela entrou na escolinha, então o contato com outras crianças acaba ficando mais doentinha, né? A gente tem que entender, né? Todo o contexto que a criança está vivendo ali naquele momento. E você acolhe muitas mães que estão passando assim por situações assim? Sim. Como a dela? É, e muitas mães têm muitas dúvidas. As dúvidas fazem as mães, né? Essa insegurança fazem as mães desistir. E se a mãe quer amamentar, se ela tem o desejo de amamentar, a primeira opção não é a fórmula. Nunca vai ser a fórmula a primeira opção. Existem várias outras alternativas e várias outras ajudas que você vai dar para uma mãe antes dela desistir de amamentar. Então, assim, a comunidade médica, ela tem um peso muito grande e ela precisa apoiar, né? Muitos profissionais já apoiam, muitos profissionais ainda precisam apoiar mais. Você tem o desejo de amamentar? Então, tem outras, várias outras alternativas. Senta aqui, deixa eu olhar o que está acontecendo, como que você está posicionando a criança para a gente saber se realmente precisa, né? Que legal. E como que foi para você esse processo de amamentar a sua filha, né? Ter esse contato? É, eu acho que é uma das únicas coisas que a gente sabe que só é a mãe que pode fazer. Ah, é verdade. É tão bom. E isso dá uma sensação também de poder para a gente, né? É satisfatório ter ali aquele momento, né? Também não é tudo mágico e lindo, né? Tem hora que a gente está cansado, que a gente quer dormir, que realmente facilitaria muito falar assim para uma outra pessoa, né? Para o marido ir lá e dar uma mamadeira. Mas essa sensação de poder fazer aquilo e o olho no olho, né? E isso é lindo demais, né? Esse vínculo entre mãe e filho é algo muito especial, não é mesmo? O que que isso causa na criança? É, existem, ela, como psicóloga, pode falar também. Existem várias formas de formar vínculo. A amamentação é só mais uma. Fale mais sobre mim. Não, exatamente. Você é adequada. Existem várias fórmulas, né? O vínculo a gente vai formar ao longo da vida inteira, né? Mas é o primeiro, né? Porque ela vem biologicamente, né? Estava junto e a criança, ela demora um tempo ainda para entender que ela nasceu, e que ela está no mundo, né? Então, ela precisa se sentir parte da mãe, biologicamente mesmo, como se fosse um ser só. E quando ela entende isso, aos pouquinhos ela vai entendendo que ela é uma outra pessoa, que ela é um outro ser, né? Então, se esse vínculo for bem estabelecido, a chance dela não desenvolver outros problemas mais para frente, como ansiedade, várias coisas, ajudam bastante. No emocional da criança, enfim. Começa a ser formado antes, né? Não só ali no momento da gestação e tudo mais. A amamentação ajuda muito, não é? Agora, muitas mães também ficam preocupadas se a criança sustentou, se alimentou de verdade. Na verdade, as mães, eu acredito, vocês podem dizer, né? Muitas exageram achando que tem que dar mais mamar, mais mamar. A gente pode ver agora um pouquinho mais sobre isso, sobre o tamanho do estômago do bebê. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Muito importante. Vamos voltar para o plasma, né? Para a gente ver aqui. E a Bruna vai acompanhando aí. Vamos ver se a Bruna vai se surpreender, Bruna, com o tamanho do estômago. É, é importante a mãe que está amamentando, ela saber que o bebê, ele, quando ele precisar mamar, ele vai solicitar o seio. E quando ele não quiser mais, ele vai parar. Salvo algumas situações, às vezes é um bebê mais sonolento, dorme rápido, a gente tem que dar algum estilo. Mas, geralmente, ele já tem mecanismos de autorregulação. Então, ele pega o seio quando ele quer e solta quando ele está satisfeito. E o estômago do bebê é muito pequenininho. E aí tem aquela dúvida assim, nossa, mas está mamando a cada meia hora, a cada quarenta minutos. Será que está sustentando o seu leite? Será que o seu leite não está fraco? Não, porque o filho de alguém mama e mama de três em três horas. A amamentação não existe em mamar de tanto em tanto tempo. É livre demanda. É a hora que o bebê quiser. E se a mãe também se sentir incomodada, o peito está muito engurgitado, pode oferecer. Se o bebê aceitar, ótimo. Gerou conforto para os dois, tá? Mas olha para você ver, o bebê de um dia, ele tem uma capacidade de 7 ml. É uma cerejinha. Então, ele mamou um pouquinho, só que o leite materno, ele foi feito para o bebê. Então, a digestibilidade dele é fantástica. É muito rápida. E aí, daqui, às vezes, daqui 20 minutos, meia hora, ele pede o peito de novo. Isso é normal. Nós precisamos entender que isso é absolutamente fisiológico, tá? Com três dias, é o tamanho de uma noz. Olha só que pequenininho. Então, para quem está grávida, né? Ou para quem está amamentando, acabou de nascer, é legal essa visualização. Para você ver que seu filho, um pouquinho que ele mamou é o suficiente. Só que isso vai digerir muito rápido e ele vai pedir novamente. Com uma semana, de 45 a 60 ml, ele é o tamanho de uma ameixa. Entendeu? Então, é pouquinho mesmo. Ele mamou, sustentou, fez digestão. Aí, ó, com um mês, o tamanho é de 80 a 150 ml. Ele é mais ou menos o tamanho de um ovo. Olha só que pequenininho, né? Um mês. Com seis meses, o tamanho de um kiwi. E com um ano, mais ou menos o tamanho de uma maçã. Então, nós superestimamos a quantidade que ele precisa. Bruna, você fazia ideia desse tamanho desse ovo? Então, eu sabia que era pequeno, mas não tão pequenininho assim, né? É que a gente visualiza, né? Fica mais fácil, fica de idade. Muitas mães em casa agora estão falando, meu Deus, eu estou tentando dar mais. Dar mais e não precisa. Mas ele já está satisfeito. Está satisfeito. Que interessante, viu? Muito obrigada por esses dados e informações, né? E talvez venha também aquela pergunta. Estou com pouco leite. E como fazer para amamentá-lo? Existe isso? Como fazer para aumentar a quantidade? Na verdade, eu acho que a primeira coisa é saber se realmente você está com pouco leite. Às vezes, a mãe julga que ela está com pouco leite, mas às vezes ela não está, tá? Então, assim, as informações, um profissional da área, uma consultora já pode ajudar a esclarecer. Mas para aumentar a demanda, o que vai acontecer? O bebê precisa entrar em contato com o mamilo. Aí ele vai gerar uma resposta para o cérebro que vai fazer ele produzir, que vai fazer a mãe produzir prolactina, que é um hormônio que faz a produção de leite. Então, esse estímulo, aumentar as mamadas. É por isso que jamais a gente pode abrir mão da livre demanda. É a livre demanda que vai manter a produção de leite da mãe, tá? Então, assim, às vezes a mãe pode estar em situação de estresse, muito cansaço, não está se hidratando direito, não está se alimentando. Isso pode prejudicar a produção. Então, tem que buscar o repouso, tem que se alimentar bem, tem que beber bastante líquido, né? Suco, usar água. Isso é importante. E, principalmente, colocar esse bebê para mamar. Olha que interessante. E, já, já, depois do intervalo, a gente vai saber, será que existe leite fraco? A gente ouve tanto falar desse leite fraco, né? Mas eu quero aqui, iniciando esse mês de agosto, já convidar você que é Família Canção Nova a assumir o 100% da evangelização conosco. E uma das opções que você pode fazer é a transferência ou o depósito bancário. Tanto você que é sócio, quanto você que não é sócio ainda. Você pode fazer também uma transferência bancária, né? Ou um depósito bancário. Acesse agora contas.cansaonova.com Contas.cansaonova.com Ou ligue ou mande uma mensagem por WhatsApp, tá bom? 12-3186-2600. Vamos para um breve intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações sobre armamentação. Bom dia, estamos de volta com Manhã Viva. Hoje entrando nessa série, né? Falando sobre mães de primeira viagem. O assunto hoje é amamentação. Mande a sua pergunta através do arroba Manhã Viva no Instagram. Agora eu quero falar com você que já é sócio evangelizador da Canção Nova através do boleto bancário. Neste mês, olha só, se você transferir, mudar a opção do boleto para cartão de crédito ou débito automático, você vai ganhar esse presente lindo que é uma miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias. E você que se associar pelo cartão de crédito ou pelo débito automático, também vai ganhar essa lembrança, esse presente lindo que é essa miniatura do Santuário do Pai das Misericórdias. Para mais informações, clube.cansaonova.com ou ligue 0-12-3186-2600, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre amamentação, que tá bom demais. A gente foi para o intervalo falando do leite fraco. Será que é mito ou verdade? Conta para a gente, Daniela, e você que é consultora em amamentação. É mito. Não existe leite fraco. Não existe. E olha que interessante, a gente estava falando que Deus faz tudo perfeito, né? A mãe produz o melhor leite, é específico para aquele bebê. Então, a mãe não tem que duvidar do seu leite de forma alguma. Uma coisa bem errada que muitas pessoas fazem é comparar a cor do leite materno com a cor do leite da vaca. E é totalmente diferente. E o leite, ele tem fases. O primeiro leite que sai, ele é mais transparente. Depois ele fica mais viscoso, fica mais esbranquiçado. O último pode ser mais amarelado, porque ele tem uma quantidade maior de beta-caroteno. Então, nós não podemos fazer esse comparativo. Então, muitas pessoas falam, mas eu acho que o seu leite é fraco, por isso que o bebê está chorando, está mamando muitas vezes. Você ouviu isso, Daniela? De verdade. Eu ouvi. E o bebê, quando ele nasce, ele chora, ele está em um período de esterogestação, ele está se adaptando ao mundo, né? Ele, como ela mesmo falou, ele ainda não sabe que ele nasceu. E aí, esse choro gera muita angústia na mãe, né? Aí, esse entorno, né, vem e fala, mas será que o leite não é fraco? Será que não é pouco? Será que isso? Será que o seu leite não está dando cólica? Aí, a mãe fica angustiada, passa essa angústia para o bebê, certo? Muito. E aí, ah, eu vou dar uma mamadeira. Quando ela dá uma mamadeira, ela fica mais confortável. Ela diminui essa angústia dela, diminui a angústia no bebê e, às vezes, ele diminui o choro. Mas não precisava. Então, assim, é a informação. A informação, ela tem que se empoderar da informação durante a gestação ou até antes. Se já está planejando engravidar, já se empodere, já vai buscando informações corretas. Porque é a informação que vai trazer segurança para ela na hora que vierem essas perguntas, essas dúvidas que tanto ela pode se fazer, como as pessoas que estão em volta podem fazer e gerar nela dúvidas. Sim. E qual a alimentação ideal, então, para uma mãe que está amamentando? Eu sempre costumo dizer assim, se você ainda não está grávida e vai engravidar, já tem que melhorar seus hábitos. Então, já procura um nutricionista, melhora os hábitos. E estar gestante também tem que melhorar os hábitos desde a gestação. E essa alimentação que a gente já busca saudável na gestação, ela continua na amamentação, tá? Algumas crianças podem ter intolerância ou alergia a alguns determinados nutrientes, mas isso tem que ser bem investigado. O que acontece muito também? Ah, o bebê, eu tomei leite, o bebê chorou e agora eu cortei leite. Eu comi feijão, o bebê chorou, eu cortei feijão. Daqui a pouco a mãe não tem mais o que comer. Ela está cansada, está exausta, está num momento tão delicado e a dieta dela fica super restritiva à toa, não precisa. Então, uma alimentação rica em vegetais, rica em frutas, bem balanceada, é muito bom porque o bebê vai experimentar sabores diferentes através do leite materno. Então, ele já vai se acostumando com os sabores dos alimentos o mais natural possível. E quais alimentos que a mãe precisa evitar durante a amamentação? Na verdade, assim, de uma forma geral... Existe algum que pode fazer mal para o bebê ou não? Então, existem alimentos para determinados bebês. De uma forma geral, evitar sempre produtos industrializados, ricos em açúcar, ricos em conservantes, isso de uma forma geral. A cafeína, existe até uma controvérsia, mas assim, já é provado que duas xícaras de café por dia, não precisa ser um café forte, não tem problema. Álcool sempre, de jeito nenhum, consumir. Então, assim, tranquilo, não tem nada específico. Sempre buscar a alimentação mais natural possível. Você já vai responder como que a mãe deve fazer quando ela volta a trabalhar com a alimentação. Eu quero saber a sua experiência quando você voltou a trabalhar. Então, eu sou autônoma, né? Eu sou psicóloga, atendo na clínica. Então, eu voltei a trabalhar com a Lise, acho que tinha uns 30 dias. Nossa! Então, assim, a minha rotina foi bem agitada. Mas eu consegui continuar a alimentação tranquilamente, né? Só que eu tenho a disponibilidade de não estar determinadas horas, né? Então, no comecinho, eu ia, eu voltei a atender só as pessoas que eram situações mais complicadas, né? Então, eu voltei e atendia uma, voltava pra casa pra ficar com ela, né? Aí, ou ela ia comigo pra clínica, aí alguém ficava com ela lá comigo. Eu atendia uma pessoa só, então assim, era 50 minutos que eu ficava longe dela e voltava. E aí, nesse processo, eu tirava o leite também, porque vai que nesse meio tempo ela decide mamar. E a questão de tirar o leite, pra mim, foi bem sofrido também. Porque a Lise nunca machucou o meu peito, mas as bombinhas machucaram. Ai, olha outra realidade. Então, era bem sofrido pra mim esse processo, né? Mas aí foi gradativo, né? Quando ela tava já com uns 4 meses, mais ou menos, aí eu já emendava duas pessoas seguidas, né? Porque ela já ficava um pouquinho mais de tempo sem mamar. Então, assim, eu não consegui parar durante 6 meses pra poder ficar lá completamente disponível. Mas até hoje eu estou bastante disponível pra ela, né? Eu consigo separar uma manhã pra não trabalhar, consigo fazer, bolar a minha agenda de uma maneira que eu consiga estar com ela. Legal. A Bruna, ela tinha possibilidade, né? De flexibilidade. E pra aquelas que não tem, que precisam retornar ali pro trabalho, às vezes jornada de trabalho, né? Longas. Pois é. O setor público e muitas empresas já aderiram 6 meses de licença, mas muitas empresas ainda não, infelizmente. Mesmo pra aquelas mães que têm os 6 meses de licença, vão amamentar exclusivamente 6 meses, a introdução alimentar do bebê não acontece de uma forma mágica. Da noite pro dia ele não come uma banana inteira, um pratinho cheio de comida. Então, tanto a mãe que retorna com 4 meses, quanto a mãe que retorna com 6, ela vai precisar ordenhar se ela deseja continuar a amamentação, né? E aí, como que ela pode fazer essa ordenha? Tem o problema das bombinhas, que elas podem machucar sim. Você pode estar fazendo a ordenha manual. Eu fico com muita dor no cunha de tanto fazer também. Dependendo do tempo que você fica fora e do quanto você vai ordenhar, realmente dói muito. E às vezes a bombinha te ajuda, porque você consegue no trabalho colocar e tal, e aí te ajuda, né? O ideal é que, se a mãe vai voltar a trabalhar, ela comece a armazenar esse leite 15 dias antes, tá? Então, ela vai tirar, vai colocar num potinho de vidro com tampa plástica que possa ser esterilizado. Ele tem que ser fervido por mais ou menos 20 minutos. E aí ela vai fazer essa ordenha. Antes de fazer a ordenha e começar, lava a mão, os antebraços, coloca a touca, prende cabelo, coloca máscara, pra que não tenha nenhuma possibilidade de contaminação. Então, ordenhou, congela, congelou, freezer e tal. Se ela ordenhou, mas ela vai utilizar no mesmo dia, pode ficar 12 horas na geladeira. Se vai ficar mais que isso, congela ou vai pro freezer. Então, ela vai ter que fazer isso no trabalho, acondicionar em freezer, congelador e tal, pra depois levar pra esse bebê. E aí, dar em copinho ou colherzinha e pronto. E aí ela consegue. A ordenha também é difícil. No comecinho sai pouquinho, mas assim, a gente tem que persistir e aí a gente consegue. Por isso que a gente já começa 15 dias antes pra ter uma reserva. E quando for descongelar, tem que descongelar em banho-maria, fora do fogo. Não pode descongelar no fogo. Então, banho-maria, fora do fogo, descongela e aí você vai ofertar pro bebê. Que interessante. E você, tem perguntas? Tem dúvidas? Você que tá amamentando ou tá grávida aí, né? Mãe de primeira viagem. Então, manda a pergunta pra gente através do Instagram, arroba manhã viva. A gente já falou sobre o vínculo, né? Mãe-filho, mãe-bebê. Mas e aquelas que estão nos assistindo que por algum motivo, vários motivos, não conseguiram amamentar os filhos? E talvez elas se sintam agora culpadas porque não tem esse vínculo da amamentação. Como que elas podem viver tranquilamente esse processo? Eu costumo dizer que é até melhor uma mamadeira bem dada do que um peito oferecido de qualquer jeito. Então, o vínculo, ele é formado a partir do contato que se tem com a criança. É lógico, a gente tem a questão nutricional do leite materno, mas existem algumas mães que realmente não conseguem, até porque tem que voltar a trabalhar ou porque teve algum problema, se toma algum medicamento. Tem algumas coisas que dificultam a amamentação, né? Então, você conseguir estar com a criança. O contato pele, a pele é muito importante. Então, às vezes tirar mesmo a roupinha da criança, deixar ela ter contato com a sua pele, com o seu corpo, né? Olhar para ela, o olho no olho é extremamente importante. Então, se você conseguir fazer esse processo com a mamadeira, você vai conseguir formar o vínculo também. Talvez a amamentação, lógico que ela é importante nutricionalmente para o bebê, mas eu acho que ela é tão importante para a mãe, né? Que consegue ir se desvinculando da criança também, entender que ela não está mais dentro, mas que ela ainda faz parte, né? Então, se isso for feito com a mamadeira muito bem feita, o vínculo vai ser formado também. E existe, do ponto de vista psicológico, algum momento que se deve cortar esse vínculo? Então, isso é extremamente discutível e a gente não tem resposta. Alguma conclusão. A gente orienta várias coisas, inclusive na clínica e tudo mais, né? Sei lá, não pode dormir na cama, vamos fazer cama compartilhada, né? Então, é o que tem a ver com aquela duplinha ali, né? É o que tem a ver com aquela mãe, com aquele bebê, né? A orientação é exclusivamente até os seis meses, mas a gente sabe que não acontece em todos os casos, porque precisa, às vezes, adiantar um pouquinho, às vezes a criança demora um pouco mais para comer, então atrasa um pouquinho, né? A Organização Mundial fala que até os dois anos ou mais, né? Então, eu escolhi ficar nesse um pouquinho a mais. Tem gente que fala, não, não dou conta mais, não quero mais. E é um processo da criança e da mãe. Então, enquanto eu estiver disponível para amamentar e a minha filha estiver disponível para mamar, a gente continua esse processo. Agora, se eu falar, não aguento mais, não consigo, porque a gente está falando da parte romântica, que é linda e tudo mais, mas cansa. É extenuante. Não dá para sair, ficar muito tempo longe, né? Tem algumas coisas, né? Que a gente se priva de muitas coisas para estar ali naquele momento. Então, enquanto essa duplinha estiver funcionando, a gente pode continuar. É lógico, né? Tem algumas idades que aí parece que já não faz mais tanto sentido quando já está muito grande. Mas se para aquela duplinha que acabou de contar que deu mamar até quatro anos. Então, se para ela fizer sentido isso, não tem problema. Não existe um momento exato, né? É o que estiver funcionando para aquelas pessoas. Não vai afetar em nada a criança. Não tem contraindicação. Não vai fazer mal. Não tem contraindicação. Isso é ótimo. E a questão da mamadeira, teria algum limite ou também não? Também não, né? A gente orienta, né? Quando está atendendo criança e tudo mais, que quando ela já tem condição de segurar um copinho e tudo mais, que ela vai passando para o copo gradativamente. Como a gente orienta com relação à chupeta. Como a gente orienta em relação a várias coisas. Que a gente sabe, na teoria, muito como se deve fazer. Mas, na prática, nem sempre as coisas acontecem como devem acontecer. Então, a gente vai tentando ajustar a realidade daquela pessoa. Então, não existe uma fórmula. A Daniela está amamentando, né? Está amamentando. E para você, foi tranquilo desde o início? É, foi. Porque, graças a Deus, eu não tive nenhum problema de fissura. E eu tinha toda a informação. Então, isso... E eu vi... Imagina quem não tem informação. É verdade. E mesmo assim, eu escutei algumas coisas e tal. Mas, assim, eu tinha toda a informação. Imagina quem não tem. Então, a informação é a chave para o sucesso da amamentação. Você tem que ter informação. Eu passava as madrugadas pesquisando, pega, porque ela não engordava, né? Então, eu passava lá. Estava de madrugada, ela mamava e dormia, mamava e dormia. Eu ficava no celular vendo o vídeo, se ela estava pegando direito. E, assim, a madrugada era de estudo. Mesmo eu sabendo, tendo lido muito. E eu continuava fazendo isso. Eu fiquei expert. Esse estresse, esse cansaço, né? Até a preocupação da mãe afeta a amamentação. Opa, com certeza. Tem muita mãe cansada. Muito. O emocional... Bom, você pode falar, né? Melhor. Mas olha que interessante. Para a mãe que vai voltar ao trabalho, para melhorar essa produção, essa descida do leite para ela ordenhar, ela pode levar uma foto, uma roupinha do bebê com o cheirinho do bebê. Isso ajuda. Que interessante. Que interessante, né? Então, está vendo como o emocional mexe com tudo? Então, com certeza, o emocional dela tem que estar. Então, se ela tiver informação, se ela estiver segura, empoderada, o emocional dela vai... Vão vir aquelas informações sublimiares, aquelas frases. E você vai se manter firme ali. Você vai conseguir falar, não, eu confio. E se em algum momento não estiver firme também, não tem problema. Não, eu acho que tem momento que a gente precisa chorar mesmo, colocar para fora, porque todos os hormônios estão ali. O que a gente não pode deixar é que, assim, dúvidas que plantam na gente, sem base científica, ah, porque eu ouvi falar, porque com a minha avó foi assim, porque com a minha mãe, porque comigo foi assim, que isso abale a gente. Isso não. E se abalar, buscar ajuda certa. Buscar consultor de uma medição, buscar psicólogo, buscar ir ao médico conversar, buscar ajuda certa. Porque essas coisas, sem dúvida, abalam muito. E aí, muitas mães podem até desistir do processo. O que você falou agora é importante. Quem estiver passando por esse processo difícil de amamentação, buscar os profissionais. Sim. Ou a psicóloga, ou a orientadora, a nutricionista. Ela é nutricionista e orientadora em amamentação. Então, procure. Até no pediatra, né? Na pediatra. Pediatras que apoiem, que não te... Se você tem o desejo de amamentar e na primeira dificuldade que você apresenta para o pediatra, ele já fala para você dar uma fórmula, foge dele. Isso. Procura um pediatra que apoie a amamentação. Olha que legal. Eu vivi a experiência com o meu filho mais velho de seis anos. Já na primeira pegada ali, ele conseguiu aquela amamentação tranquila, graças a Deus. Já na segunda, ela tem dois anos sempre, né? Dois anos. Vai fazer três anos agora em setembro. Eu passei três dias no hospital e a gente fala, o leite não descia, né? Aquilo, psicologicamente, me deixou muito abalada. Porque vem aquela aflição. Nosso sonho é amamentar, não é? Sim. E muitas mães podem passar por isso também, né? O leite não veio, mas graças a Deus, eu fui me tranquilizando, me alimentando. A gente vai trabalhando psicológico. E no terceiro dia, o leite começou a vir. Lá no hospital, ela precisava tomar o leitinho no copinho, né? Com aquele, um canudinho bem pequenininho que coloca. Mas, olha, mães, nenhum filho é igual o outro também. O primeiro você pode não ter sofrido, mas no segundo, né? No terceiro. Pode acontecer. Pergunta, Maísa Braga. Tive gêmeos no dia 2 de junho e desde o hospital eles mamam no peito e na mamadeira. Contudo, o Davi sempre vomita meu leite. Ele está tomando remédios por conta do refluxo, mas meu leite não para em seu estômago. Tenho muito leite e amo amamentar. Nesse caso, Daniele? Então, tem que ser avaliado. Realmente, ele só vomita o leite dela. E assim, talvez... É porque assim, como está leite materno e complemento, às vezes uma quantidade grande de leite pode vir gerar esse refluxo. Então, a gente teria que avaliar, ver realmente o que está acontecendo, se é um bebê, assim, se ele tem a doença do refluxo mesmo, se é um refluxo passageiro que pode acontecer, se ele vomita todo o volume que ele mama ou não, ele solta um pouco. Encheu muito e está sobrando, né? Exatamente, às vezes encheu muito, está sobrando, está solta. Então, a gente tem que avaliar esse caso mais a fundo. E uma criança, assim, de forma geral, que tem refluxo, pode amamentar, dar o mamar para ele deitado? Pode, porque assim, durante a mamada ele vai mamar. Acabou de mamar, sempre, né? A criança tem que ficar em posição vertical, tem que ficar de pezinho aqui, esperar 15 minutinhos, quietinho, sem ficar balançando. Desse começo é normal, eles soltam o leite mesmo, e aí se tem um refluxo pior. A tendência, se não é uma doença do refluxo mesmo, um pequeno refluxo, a tendência é passar. Mas assim, sempre avaliar. Tem refluxos que são graves, o bebê pode até ter ganho de peso insuficiente. Então, a gente tem que avaliar a situação de uma forma bem criteriosa para saber como manejar isso. E para as mães de primeira viagem, aquele processo, dar primeiro num peito, quando que passa para o outro, como que é isso? Precisa mesmo? É necessário? Ou sempre, tem mãe que fala, mas ele gosta mais desse peito. Com certeza. Pode ficar só nele? Tem que fazer esse processo? O ideal é que mame nos dois. Às vezes o bebê tem preferência por algum seio, que às vezes tem um fluxo maior, e aí é mais fácil para ele. Então, isso pode acontecer. Mas o ideal é que eu ofereço os dois. Não precisa ser, ah, eu ofereço um, e só na próxima mamada eu ofereço outro. Você pode oferecer esse, e mudar para esse também, sem problema nenhum. Às vezes é um bebê sonolento, ele dorme com facilidade. Então, ele dormiu aqui, muda ele para o outro. Isso estimula ele a acordar e a continuar mamando, e aí vai estimular o leite, a produção nos dois seios. Interessante. E você fez esse processo de mudar? Ela tinha uma preferência aí de peito? Ela tem uma preferência até hoje. Mas ainda assim, mesmo ela tendo a preferência, eu sei qual que ela gosta mais, porque ela fica mais tempo nesse, né? Apesar de hoje esse maior tempo ser 20 segundos, 30 segundos. Ainda assim é mais, ela sempre fala assim, agora o outro. Agora o outro. Agora o outro. Ai, que bom, ela já entendeu que precisa o outro. Áurea, parabéns pelo programa. Tenho dois filhos biológicos e os amamentei até um ano e meio. Tenho uma menina do coração que amamentei também. Que lindo, né? Se preparar psicologicamente foi o primeiro passo. Amamentar tudo de bom. Não é? Tem gente que ainda não acredita nisso. A água. Quando os primeiros meses aí que a gente tá amamentando, é necessário dar água pra criança? De jeito nenhum. Isso é importante você dizer. Tem gente que fala, ela tá com sede, tá com sede. Exatamente. Por isso que tá chorando. Lembra do estômago do bebê? Lembro. Você imagina, um estômago tão pequenininho, se eu der água, se eu der chá, ele vai deixar de tomar o leite materno. Aí sim ele vai ganhar peso insuficiente, ele vai mamar menos, a mãe vai produzir menos leite, ou vai engurgitar e vai dar mastite. Nada de água, nada de chá, nada de alimento. Então a mamãe, ah, mas eu vou voltar a trabalhar e o pediatra pediu pra eu começar com fruta. Não é indicado. Já está claramente Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, é claro. A introdução alimentar é feita por volta dos seis meses, que é quando o bebê tem a prontidão para começar a se alimentar. Até então, ou é leite materno, ou é a fórmula infantil apenas. É o único alimento que ele toma. Importantíssimo. Isis Mariana, ouvi falar que a amamentação de um recém-nascido é no mínimo 40 minutos, porque os 20 minutos de início é só água. É verdade? Não, é verdade. Não existe leite que vira água, tá? Tem gente que fala assim, depois de um ano o leite vira água, depois de seis meses não tem mais vitamina. Nenhum leite vira água. E assim, até seis meses o leite é o único alimento que o bebê deve consumir. De seis meses a um ano é um alimento de transição. Ele vai continuar tomando leite e vai continuar sendo o principal alimento até ele aprender a comer. Porque até então ele entende que o leite mata a fome dele. O alimento não. Às vezes ele pega o alimento, ele joga, ele amassa, ele põe na boca e gospe. Então o leite continua sendo o seu principal alimento até um ano de idade, tá? E nenhum leite vai virar água. O leite que sai do começo ao fim, ele tem nutrientes importantíssimos. Interessante. Agora, outro ponto também é que... Ai, me fugiu a pergunta aqui. Nossa, eu ia fazer uma pergunta muito interessante e esqueci. Mas qual a orientação que você dá agora para as mães que acabaram de ter bebê, que estão preocupadas, que estão angustiadas, assim? Já veio uma pergunta, vamos para lá agora. Luísa Bedim. Bom dia, gostaria de saber o que pode ser o bico do seio esbranquiçado após as mamadas e sensação de ardência. Depois que o bebê mama o bico, fica esbranquiçado. E depois de alguns minutos, volta à coloração normal? Olha... Acontece isso? Às vezes, esse esbranquiçado pode ser por um... Eu não sei em que fase que ela está. Pode ser um leitinho que vazou ali para o leitinho branco. Mas essa sensação de ardência pode ser um sinal de candidíase no mamilo. Então, vamos procurar uma ajuda e investigar. Por que que está ardendo? Pode continuar dando mamar com o candidíase ou não? Ou a pega está um pouquinho errado? Pode. Pode. Só que daí a gente talvez tenha que medicar o bebê também, tá? Entendi. Mas é uma coisa que dá para manejar legal. Não precisa interromper a amamentação. Fique tranquila. É uma hipótese, tá? Mas assim, se está sentindo um desconforto, por que que está sentindo um desconforto? Então, a gente tem que avaliar o que que está acontecendo. Lembrei minha pergunta. É engraçado porque a gente aprende um monte de coisa errada mesmo. De colocar aquela concha que vai ajudar na formação do bico. Porque eu achava que tinha que ter bico e eu não tenho até hoje. Minha filha está com dois anos mamando, né? Tem mãe que fala, né? No meu peito não tem bico, não vou conseguir amamentar. Não tenho bico até hoje. Não formou com ela mamando esse tempo todo. Não tenho. E essa concha é que às vezes ajuda a dar candidíase, né? É, por quê? Porque acaba abafando muito, né? A concha fica ali e vai vazando leite. Esse leite está em contato com oxigênio. Prolifera bactéria. E aí vem a candidíase. Que interessante. O que eu lembrei é que muitas mães, por questão de estética, algumas escolhem não amamentar. Porque dizem que o peito vai cair. Eu não vou ficar tão, né? Com o meu peito do jeito que era. Isso é real. Isso está mais relacionado com, assim, o seio enche, esvazia. E pode ocorrer uma flacidez, né? Da pele. Pode ocorrer. Isso também depende muito da pele da mulher. Mas isso pode acontecer por conta da gestação em si. Não é por conta dela. Porque ela já aumenta o tamanho e aí fica difícil. Então tem que usar um bom sutiã que dê boa sustentação. Isso vai ajudar bastante. Sempre com sutiã que dê boa sustentação. E, assim, alguma coisa pode vir a acontecer. Mas, assim, eu acho que os benefícios são muito grandes. E para a mãe também. E para a mãe, né? Existem muitos benefícios da amamentação para a mãe. Vão ser, com certeza, valiosos perto de alguma flacidez que a mãe possa vir ter. Não se compara, né? Os benefícios. A Vanessa Soares. Bom dia. Sou mãe da Ana Clara, minha primeira filha. Ela tem quatro meses. A pediatra recomendou fórmula há dois meses. Pois disse que meu leite não estava sustentando. Amamentava no peito e com a fórmula. Ela usa chupeta, porém já tem umas duas semanas que preciso insistir muito para ela mamar no peito. O que devo fazer para ela voltar a mamar com maior frequência? Ela está com quatro meses. O que acontece? Quando ela iniciou a fórmula, a mamadeira tem um bico que favorece muito a saída do leite. Então facilita muito para o bebê. O bebê vai mamar em abundância. É muito mais fácil. Aí, consequentemente, ela diminuiu a oferta do peito. Ela parou de mamar, diminuiu o estímulo. Então ela vai ter que fazer uma relactação. A relactação é o processo que a gente chama, onde ela vai colocar essa fórmula através de uma sonda e vai colocar essa sonda aqui no seio dela. Eu tentei fazer isso. Tentou? Deu certo com você? Você fez a translactação ou a relactação? Você usou a fórmula? O meu. Não, o meu. Não, você usou... Eu não sei qual que é o nome, mas eu usei o meu leite mesmo. O seu leite é a translactação. Então foi isso que eu fiz. A relactação é porque, assim, se o leite dela diminuiu, ela continua usando fórmula, vai usar uma sonda. Eu estou explicando de forma rápida, mas ela vai precisar de uma consultora, tá? É bem difícil. É bem difícil. Ela vai colocar essa sondinha aqui com o leite da fórmula e vai colocar o bebezinho dela para mamar aqui. Então ele vai estimular o seio a produzir leite e vai estar recebendo a fórmula, para não ter perigo de ganhar peso insuficiente. À medida que ela voltar a produzir o leite dela, ela tira a fórmula e fica com o leite normal, tá? Não deixa o estímulo, não pede o estímulo. Na verdade, ela não precisaria. Infelizmente, se ela tinha o desejo de amamentar, a fórmula não seria a primeira opção para ela, né? Então, infelizmente, esse profissional que falou para ela que o leite é insuficiente foi uma pena, uma judiação, né? Mas que bom que ela está persistindo e que ela quer. Então, assim, busca um profissional que vá te orientar, porque é possível voltar. Isso que é legal. É possível voltar. Que bom que ela está assistindo o programa e agora abriu para ela aí uma possibilidade. Eu conheci uma mãe que somente um dos peitos ela conseguia amamentar. Isso pode acontecer também. Mas era por dor. Alguma coisa do mamilo invertido, alguma coisa assim. O mamilo invertido, você tem o mamilo plano, que você falou plano. Então, o mamilo plano ou invertido, ele vai, é que assim, ele vai gerar uma dificuldade. Mas o que vai ajudar? Colocar o bebê no peito para mamar. Porque ele vai encontrar o jeito, né? Exatamente. A sucção dele, tá? Então, assim, é um caso mais delicado? Vem aí um profissional para ajudar, porque é mais fácil de ter uma fissura, né? Porque não está tão fácil do bebê pegar. Então, assim, mas ela tem que colocar, né? Teria que colocar e estimular também, porque isso vai fazer o mamilo ali formar e ele vai conseguir abocanhar. O outro, se não for invertido, óbvio que ele vai ter um fluxo mais fácil, ele vai preferir. Mas tem que estimular o outro também. Interessante. Charlene, eu estou amamentando há um ano e dois meses, porém, como saber se tenho leite suficiente? Estou com dieta de leite e glúten devido à alergia, mas às vezes penso que posso estar com pouco leite. E ele mama muitas vezes ainda no dia. Sim. A mãe, em geral, produz leite suficiente para o seu filho. Nessa época, quando já está com mais de um ano, a gente já não produz de ficar com leite com o peito cheio, engurgitado. Já não vaza mais mesmo, tá? Então, isso é até bom para a mãe, né? Porque já passa o desconforto, não vaza na roupa. Isso é normal. Às vezes, a coisa do bebê mamar muitas vezes ao dia... Eu tenho um pouquinho essa experiência com a minha filha. Então, assim, quando ela está incomodada com dentição, vai sair dente, ela não quer comer. E aí, ela fica solicitando o peito. Se ela estiver enjoadinha com alguma coisa, se eu estou ali disponível, ela solicita o peito. Se eu não estou, aí ela come mais. E isso é variação. Mas pode ficar tranquila que você produz o seu leite suficiente para o seu filho. Que benção. Olha, o programa passou rápido demais. Gostaria que vocês passassem os contatos, porque muita gente agora vai querer tirar dúvida com vocês. Bruna, qual o seu contato? O contato acaba sendo o e-mail mesmo, né? Eu não tenho tanto tempo para ficar nas redes sociais, né? Então, assim, tem vários psicólogos que conseguem fazer aquelas postagens lindas que eu adoro, mas eu não consigo. O ideal. Então, meu contato é o e-mail brunafreitaspc.com. E a Daniela? Ó, podem falar comigo no meu e-mail, é danipelegrini, com dois Ls e E no final, ponto nutrimaterno.com. E no Instagram, está como daninutrimaternoinfantil. Também podem deixar perguntas lá, recadinho, tá bom? Muito obrigada, podem permanecer aí. Nosso programa hoje está chegando ao final. Segunda-feira, Renata Vasconcelos volta aqui para o seu lugar no Manhã Viva. Eu quero agradecer muito a você que esteve conosco. Quero agradecer toda a equipe aqui do Manhã Viva. Todos. Não vou citar nome porque eu posso esquecer alguém. Desde a direção, né? As produtoras, os cinegrafistas, o pessoal do áudio, do corte, editor. Deus abençoe a cada um. Foi um desafio, como eu disse no primeiro dia, não é assumir aqui o Manhã Viva, porque não é uma missão tão simples. Mas Deus, aqui na Canção Nova e na sua vida também, sempre nos dá a graça. Ele nos capacita para aquilo que Ele tem a cada um de nós. Deus abençoe você. Um ótimo final de semana. Segunda-feira, você continua aqui no Manhã Viva. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tchau, tchau. Música